Oi, pessoal! Eu sou a mãe de Elis e Leléu, tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui no Avatar World e pra nossa grande surpresa, olha o que abriu! Olha o que foi liberado, pessoal! A creche, olha só! Ai, meu Deus, como é linda! Que lindo, pessoal! Essa bebê, que linda! Ah, é muito linda a creche, pessoal! Valeu a pena esperar, hein? Olha só! O carrinho, o brinquedinho, uma mamãe com o filho deixando na creche, olha que coisa linda! Eu adorei! E vocês, pessoal, estão gostando? Então, se tá gostando, deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? O seu like é muito, 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 muito importante para o nosso canal, então deixa o likezinho! Ai, que lindo! Vamos colocar esse carrinho de bebê aqui, que é o lugar dele! Ai, que lindo, pessoal! Oh! Some aqui os balões! Será que a gente pode plantar isso aqui? Não! A mamãe com o seu filho para deixar na creche! Ai, pessoal! Adorei, adorei, adorei essa creche! Tá aqui um brinquedinho! Um brinquedinho dentro da boca do jacaré! Olha só, pessoal! Vamos ver esse outro lado! Muito lindo, pessoal! Eu adorei! Vamos ver o jogo da velha! Ah, caiu o carrinho! Quando faz o jogo da velha, então, pessoal, quando a gente acerta? Caiu esse carrinho, vocês viram, pessoal? Vou colocar essa bebezinha aqui dentro do carrinho. Uau! Uau! Aqui tem uma menininha dentro da casinha. Aqui é para estacionar o carrinho, olha só. Aqui. Deixa eu colocar outra menininha aqui. Ai, a gangorra, que linda! São os brinquedos. Aqui são as mochilas dos nenéns. E aqui ainda está fechado, olha só. Ainda está fechado. Não está liberado. Mas o que foi liberado, eu já amei, pessoal. Muito lindo! Adorei essa creche! Então, pessoal, desse lado de cá, nós vamos clicar, certo? Aqui nesse arco-íris, nessa porta. E vamos aguardar. E olha aí, pessoal. Nós entramos em outro compartimento da creche. Que tem muito mais coisas. Eu estou tirando esses brinquedinhos aqui. Olha que lindo, pessoal. Vou colocar esse bebezinho aqui nesse... Ah, não fica. Ah, é um cercado. Vamos tirar ela aqui desse lugar. Sai daqui. Isso. Sai, sai, sai. Queremos ver outras coisas. Ai, pessoal. É muito legal. Essa creche. Eu estava ansiosa esperando essa creche. Vocês acreditam? Quando eu vi que estava liberada, eu nem acreditei. Ah, vamos lá. Deixa eu ver. Ah... Eu vou tentar encontrar aqui esses negocinhos para colocar aqui nessa parede. Será que a gente vai conseguir, pessoal? Olha que legal. Muito legal. Caramba, tem muita coisa, creche. Muita coisa bacana. Não é? Ah, tem um lugarzinho dos bebês dormirem. Olha só. Meu Deus. Eu estou em choque. Como é perfeito essa creche. Aqui, olha. Os bebezinhos dormindo. Ai, que lindo. São lindos. Aqui tem um. Ai, que bercinho lindo. Aqui ficam alguns brinquedos. Aqui é tipo um colchonete. Eu acho que esse tio estava lendo uma historinha. Aqui é outro bercinho. Ah, meu Deus do céu. Já pensou numa creche dessa? Toda criança ia querer ficar. Não era não, pessoal? Então, daqui eu achei a joaninha. Nós vamos encaixar aqui. E falta essa outra, que eu acho que é tipo uma borboleta. Nós vamos achar. A borboleta está aqui, pessoal. Vamos levar lá para a gente ver se acontece alguma coisa. Ah, caiu essas estrelinhas. O coração. Vocês viram, pessoal? Essas aqui, ó. Gostei. Agora nós vamos procurar para encaixar aqui nesse negócio. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal, se você não for inscrito. Beijo. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.